Ah, mas agora eu quero ver só. Calma, Jéssica. Não tem calma. Cadê, hein? Cadê ela? Oi? Não é oi. Não me vem com oi, tá? Escuta aqui, tu acha que eu vou admitir que crush meu venha aqui e saia com aquelas marcas nas costas? Amor. Diz ele que veio fazer massagem aqui. Massagem. Ah, me respeita. Cadê ela, hein? Tu não vai me apresentar quem fez massagem, gente? Oi, Jéssica. Ah, tu não vai me responder. Oi? Como é que tu sabe o meu nome? Mas quem é que não sabe, né? Tu é a Jéssica? Influencer, né? É, sou. Então, todo mundo aqui é tua fã. Te adoro. Ah, é? É? É que eu sou assim. Eu tenho fãs. Como assim? Até a gente tava querendo falar contigo. Falar comigo? É, porque a gente te quer como nosso influencer. A nossa modelo aqui da Bela Forma. Eu? É, a gente tava procurando alguém assim, com essa beleza. Mas ser modelo? Tipo? Pra te divulgar todos os nossos serviços e procedimentos nas tuas redes sociais. Ah, é? Hum. É, gostaria de fazer algum procedimento? Não que tu precise, né? Ah, até nem preciso, assim, precisar. Mas até que aqui, ó, a papadinha, a papada aqui, até que, né, dá pra... É, a gente tem líquido de papada aqui. A doutora Camila quem faz. Hum. Vamos fazer o seguinte. Vou te levar ali pra te fazer uma massagem. E daí já vamos marcando a tua líquido de papada com a doutora Camila. Ah, tá. Eu vou até fazendo uns stories aqui já. Eu sabia que aqui era top. Eu vim sabendo, inclusive, aqui. Eu vim sabendo, inclusive, aqui. Tchau. 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 Tchau.